Na noite de ontem, quando os termômetros em campos marcavam 19 graus, foi implantado no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto, o CEPOP, o Abrigo Noturno de Inverno. No primeiro dia, 18 pessoas pernoitaram no acolhimento. O Abrigo Noturno foi implantado pela Prefeitura e visa ofertar acolhimento provisório para esse público das 6 da tarde às 6 da manhã, durante a estação mais fria do ano, garantindo um atendimento humanizado. Os técnicos do Centro Especializado para a População em Situação de Rua, do Centro Pop, continuarão realizando abordagens sociais diariamente e convidarão os usuários para pernoitar no acolhimento noturno. O transporte das pessoas que aceitam a proposta é feito pelo ônibus da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, com uma equipe de apoio durante o trajeto da Praça São Salvador em direção ao CEPOP. Pela manhã, o ônibus reconduzirá os usuários ao Centro Pop para o café da manhã. Os acolhidos recebem kit de higiene pessoal, colchonete, cobertor, banheiro feminino e masculino, orientação e encaminhamento para os demais serviços da Prefeitura, tanto na área social quanto em áreas como saúde e trabalho e renda. Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social vai oferecer palestras e oficinas. A sociedade civil organizada, ONGs e grupos religiosos poderão continuar desenvolvendo atividades de filantropia junto a esse público normalmente.